Bob Lashley, o Colosso Omos, os dois irão se enfrentar em uma queda de braços, semana que vem, veremos quem é o mais forte, também irá rolar a grande decisão, Sonya Deville, Bianca Belair frente a frente pelo título feminino do Raw, tudo isso na próxima edição do Monday Night Raw. O Marco Alfaro ao lado de Roberto Figueroa, está o American Dream, American Nightmare, Cody Rhodes, American Dream é o pai dele, Bessie Rhodes, mas o Cody Rhodes ainda não sabe quem irá enfrentar essa noite, mas na WrestleMania sim, WrestleMania Backlash, o combate será contra Seth Rickenrollins, e o tiratema entre os dois. Queimando tudo! Chegou a hora, chegou a hora para o combate principal. Chegou a hora de mostrar para o mundo que você não é tão bom quando você acha que é. Então vamos lá, vou apresentar para você o seu adversário surpresa nessa noite, ele é um homem de valor, um homem que nunca foge de uma briga, ex-campeão mundial, e isso não é uma mentira. Nossa! O escolhido por Seth Rollins para enfrentar com o The Robes essa noite, o ex-campeão chegou a agradecer, Kevin! Kevin Owens! Pedreira para o Golden Roads, pedreira para o Golden Roads. Mas é o que ele falou, né? Ele quer chegar ao topo da montanha, quer ser o campeão universal e discutível, tem que passar por todos os melhores. Periões é o deles. Vamos lá, rapidamente, Mr. Patton mandando suar o gongo para fechar essa edição do Monday Night Raw com chave de ouro. O Golden Roads, invicto desde o seu retorno, encarando Kevin Owens. Combate muito importante para os dois, Roberto, porque o Kevin Owens também quase ficou fora da WrestleMania, teve que cavar ali um lugar desafiando o Stone Cold Steve Austin, arranjou uma maneira de estar na WrestleMania o Kevin Owens. É, tem que se recuperar também. Tava um tapa no rosto, olha lá o papai dele, Dusty Rhodes, neutralizado pelo Kevin Owens que já vai para cima. Toca nas cordas, para fora do ringue, faulada no rosto e lá vem o Cold Roads, na velocidade, partiu para o Suicida, mas caiu na armadilha do Kevin Owens. E levanta o American Nightmare, atira contra a cerca.